Olá, gente! Tudo bom? Hoje eu vim aqui com a Úrsula e a gente vai trazer pra vocês oito receitinhas pra criançada, pros adolescentes fazerem sozinhos ou não, né? Pode ser que alguma coisinha você precise de ajuda de um adulto, mas se você é adolescente, com certeza alguma das coisinhas que eu vou ensinar pra você aqui hoje você consegue fazer sozinha e com uma delícia. A Úrsula vai fazer lá no canal dela quatro receitas e eu vou fazer aqui no meu canal mais quatro. Então acabando de ver esse vídeo aqui, corre no canal da Úrsula pra conferir as outras quatro receitinhas que estão uma delícia. Só posso falar isso pra vocês, ela só fez receita Mara também. O link do canal dela e do vídeo dela vai estar aqui no box de informação. Então vocês correm aqui no box de informação pra poder assistir o vídeo da Úrsula. Combinado? Então bora lá pro passo a passo pra aprender várias receitinhas maravilhosas. Pra primeira receita, você vai precisar de 500 gramas de mussarela ralada, 100 gramas de queijo parmesão ralado também, um ovo inteiro, meia colher de orégano e meia xícara de farinha de tri. Vai precisar também de farinha de roxo pra poder empanar e de óleo pra fitar. É muito simples, você vai misturar todos os ingredientes. O ovo na hora de você misturar, você dá uma batidinha nele. Agora você vai mexer essa massa até ela ficar uma consistência de massa mesmo, bem homogênica. Você não vai conseguir mexer só com o garfo ou com a colher, você vai ter que colocar a mão na massa mesmo. Então lava a sua mãozinha aí e bora lá. Quando ela ficar nessa consistência aqui, você já pode parar de amassar e a gente vai começar a enrolar. Pegue um tamanho mais ou menos e agora que é a hora de você enrolar bem mesmo. Você vai usar agora a farinha de roxo. Dá uma amassadinha assim, que aí na hora de enrolar fica mais fácil. Porque quando a gente vai misturar ali tudo junto, não dá pra misturar muito bem. Aí é só você fazer uma bolinha assim, ó, bem bonitinha. E passar na farinha de roxo. Depois de passar na farinha de roxo, você coloca em outro recipiente que a gente vai levar pro freezer por 30 minutos antes de fritar. Então eu vou enrolar tudinho aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Agora é só a gente levar pra geladeira por 30 minutos. Depois a gente volta pra fritar. A próxima receita a gente vai precisar de um tabuleiro de bolo. E pão de forma. Eu vou fazer só dois, porque vai ser só eu e meu filho que vai comer. Mas se for fazer pra família inteira, faça com um tabuleiro grande, bota um pão de forma do lado do outro. Que fica bem gostoso. Mas eu vou fazer só dois outros. Aí que você vai precisar. Precisa de um pouquinho de extrato de tomate. Vai passar esse extrato de tomate no fundinho do seu pão. Esse é de um tipo de lanche fácil e rápido, gente. Passou o extrato de tomate, eu vou colocar presunto, mozzarela. Agora vamos colocar o que? Vamos colocar um tomatinho em cima. E vamos jogar orégano. E pronto, gente. Vamos levar agora pro forno até esse queijo derreter. E tá pronto. Eu venho mostrar pra vocês como é que ficou. A próxima receita a gente vai precisar de um liquidificador. E é muito simples, gente. Um litro de leite. Vamos usar também um pacotinho de coco ralado. Pintinha de leite condensado. Se você não quiser colocar leite condensado, pode colocar também açúcar. Vamos bater isso aqui tudo. Eu comecei a ensacar e não tava filmando. Pra ensacar, você vai usar esses saquinhos de sacolé. E você pode colocar tanto daqui direto ou usar um funil. Eu prefiro usar um funil porque eu acho mais prático. Então é só você colocar aqui o funil na boquinha do plástico. Deixa sempre uma vasilha aqui embaixo. Você sempre vai precisar de um apoio. É só colocar o líquido aqui no funil. Coloca até uma quantidade que dê pra você fechar. Aí você dá uma torciguinha assim, ó. Se você fizer isso aqui em todos os saquinhos, que dá bastante saquinho, um litro de leite, você vai lavar todos esses pacotinhos aqui e vai colocar no congelador até ficar bem durinho. Todos os meus saquinhos, agora eu vou ir lavar isso aqui e botar no freezer pra congelar. E o legal de fazer sacolé é que você pode fazer de qualquer fruto. Eu gosto muito de fazer de coco e de manda aqui em casa. Então é super fácil e você tem uma sobremesa pra você comer na sua casa aí, super baratinho. Então bora lá pra receita, gente. Vocês vão precisar de três gelatinas com sabor. Eu usei essa vermelha e no outro dia eu usei uma azul, que mais pra frente vocês vão ver no passo a passo. Vão precisar também de duas gelatinas sem sabor. Essa gelatina é muito importante, ela que vai deixar bem durinha. E uma forma. Pode ser uma forma de silicone, igual essa que eu estou usando. Pode ser uma forma de alumínio, que depois você corta essas formas de bolo. Ou vocês podem usar também copinho de café, que também dá super certo. Vai precisar de 250 ml de água gelada e 250 ml de água quente. E por que tem que ser gelada e quente, gente? Porque tem que ser. Segue essa receitinha aí. Vamos misturar os três pacotinhos de gelatina com sabor na água quente. Você mistura bem esses três pacotinhos na água quente e reserva no cantinho. Aí você vai pegar a gelatina sem sabor e vai misturar em 250 ml de água fria. Eu já ia falar gelatina com sabor, mas não. Sem sabor, você vai hidratar ela em 250 ml de água fria e vai deixar descansando por dois minutos. Passados dois minutos, você leva no microondas por 30 segundos ou em banho-maria. Tá bom? Aí eu vou em banho-maria e depois é só você pegar essas duas gelatinas e fazer a mágica. Você vai misturar a gelatina com sabor ou sem sabor. E pronto, a sua misturinha está pronta. É só informar. Uma super dica que eu dou pra vocês é você levar à geladeira normal por uma hora. E antes de desenformar, você levar por 20 minutinhos no freezer. Isso, quando ela vai pro freezer, ela fica mais fácil de desenformar porque ela cria uma camadinha de água em volta dela e fica bem mais prático. Aí vocês estão vendo que eu tô com uma luz meio artificial porque eu já tava de noite e desenformando. Mas no outro dia eu fiz gelatina azul e desenformei junto com vocês também porque eu sou muito legal e é muito gostoso isso. Então a gente queria vários sabores pra eu poder ficar comendo. Então no outro dia eu fiz ela de tutti-fruits, se eu não me engano, essa azul. E ficou muito gostosa e a luz aí fica bem melhor. E é só você apertar, gente. Levando por freezer 20 minutinhos antes, ela cria uma camadinha e fica muito fácil. E é muito gostoso, gente. Façam! Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei, se inscreve no canal e quem fizer alguma das receitinhas, me marca lá nas redes sociais ou comenta aqui embaixo nos comentários falando que você gostou. Ah, e outra coisa. Me fala aqui nos comentários também qual das receitinhas vocês mais gostaram, qual que vocês vão replicar na casa de vocês. Então é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!